Sexta-feira 18 e 1 Sexta-feira 18 e 1 Sexta-feira 18 e 1 Liberado final de semana O boteco me espera Já convoga a galera O meu príncipe está no mínimo zoom Minha cabeça já foi um cegão Tô saindo sem fulgo Sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo Só vai ter paredão batendo Só queria dizer É perdo de E, 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 gastar o que não tem E o que nunca vai ter E, 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 pegar em funcionário Chamando a rede E, 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 gastar o que não tem E o que nunca vai ter E, 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 e A CIDADE NO BRASIL